Só, só tomando uma Ela é toda santinha, filha de papazinho É toda comportada e estuda medicina Eu sou desmantelado, a paga é minha sina Sou firme e embriagado dos postos de gasolina E quando a gente se encontra, ela me abraça A gente passa a noite inteira na cachaça E os pais dela já entraram em desespero Mas com ela não tem apoio Só, só tomando uma, só, só tomando uma Uma volta com a balada dos postos de gasolina Só, só tomando uma, só, só tomando uma Só tomando uma, eu ganhei essa menina Só, só tomando uma, só, só tomando uma Uma volta com a balada dos postos de gasolina Só, só tomando uma, só, só tomando uma Só tomando uma minha filha se alimina É o medo da santinha, filha de papazinho É toda comportada e estuda medicina Eu sou desmantelado, a farra é minha sina Só vive um dia agado nos postos de gasolina E quando a gente se encontra, ela me abraça A gente passa a noite inteira, uma cachaça E os pais dela já entraram em desespero Mas com ela não tem a ver Só tomando uma, só tomando uma No boteco, na balada, nos postos de gasolina Só tomando uma, só tomando uma Eu ganhei essa menina Só tomando uma, só tomando uma No boteco, na balada, nos postos de gasolina Só tomando uma, só tomando uma Só tomando uma, eu ganhei essa menina É que ela gosta, é do meu desbandeiro É que ela gosta, é do meu whisky com gelo É que ela gosta, é do meu desbandeiro É que ela gosta, é do meu whisky com gelo Só, só tomando uma, só, só tomando uma Eu tô com teco na balada, nos trouxos de gasolina Só, só tomando uma, só, só tomando uma Só tomando uma eu ganhei essa menina Só, só tomando uma, só, só tomando uma Eu tô na balada, nos trouxos de gasolina Só, só tomando uma, só, só tomando uma Só tomando uma e eu ganhei essa menina É só tomando uma, amei! Lelele, 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 se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer Lelele, lelele, se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer